Esta é a sua maior rede de assistência técnica. São mais de mil serviços autorizados em todo o país. Bosch! Este é o seu melhor serviço. Com mecânicos de confiança que resolvem qualquer problema elétrico, de ignição ou diesel do seu veículo, realizando testes e regulagens com equipamentos de alta tecnologia. Conte com o nosso serviço. Serviço autorizado Bosch. A maior rede, o melhor serviço.